olá minha gente gravando aqui mais um vídeo graças a deus quero agradecer a nossa amiga rose que deu um bolo para o patricinho comemorar o aniversário dele nós estamos indo lá buscar o bolo tanto que adazinha a gente tá aí vou comer buscar isso aí quando nós voltar a gente tá mostrando pra vocês não tá indo vai gravando um pouquinho isso filmar um pouquinho da estrada aqui pra vocês aqui na estrada aí olha aí pessoal a gente tá indo agora buscar o bolo é um bolinho de patricio o batido é boa modista né é o canal isabel já o outro para a isabel A chuva já vem ali, tem que tomar cuidado para pegar a chuva com bolo. A voz de Ricardo Embaixadinha, a voz de Ricardo Embaixadinha, a voz de Ricardo Embaixadinha. Vamos buscar o bolo. Estamos indo lá buscar o bolo. E aí pessoal, olha quem está aqui, não é isso Patrícia, vai para cá? Vai para essa mesinha do aniversário do Patrícia. No tema do pica-pau, olha, os pica-pauzinhos aqui, o bolinho dele de 5 anos, os de ossinho, os piruletezinhos de chocolate. Não é isso Patrícia? É. Ele está gostando. Os capo, é o que isso aqui? Niga, você não estava falando até agora? Capo o que aqui rapaz? Capitaba. É o que? Capitabino. E é? Está fazendo graça pessoal aí. Olha como ficou bonito. Ficou muito bonito. Isso aí é o que? Brigadeiro rapaz. Brigadeiro. E esse aqui? Sabe não? Beijinho rapaz. Beijinho. É. E aqui o bolo, olha, estrelazinho, 5 anos, Patriciozinho. Olha como é que está bonito. E aí pessoal, o aniversário está aqui, feliz tudo. Olha que maravilha. Maravilha, maravilha. É o que? Parabéns. 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 E é? É. Olha aí, vai estar aqui, não é isso mãe? Está fazendo aqui para cortar o bolinho dele. Vai estar aqui, não é isso pai? Aqui, olha. Que maravilha. Agradecer a nossa amiga Rose. É isso aí. Um bolozinho, olha aqui. Nosso capoquequizinho, bonitinho. Pica-pau, tema. Que lindo. Tudo bonito. A velhinha está aqui. Aí a velhinha de 5 anos. Isso. Do Patricinho, Patricinho aí. Vai comemorar 5 anos de dela. Nossa amiga Rose Liane, Nicolatinho. Isso aí, foi. De bolo. Mais tanto de bolo. Doce, tudo. Doce, todo jeito. É. Olha o meu sonho. Foi. Ela fez aí. Vai lá. Aqui. Muito bonito, né? Lindo, lindo, lindo. O bolo do Patricinho, né Patricinho? Chega para cá Patricinho. É. É esse aí pessoal. Aqui ó. O bolo dele. O bolo mais lindo que tem. Aqui? Não é isso Patricinho? Ó. É. É. É todo mundo aqui. Muito feliz, muito animado. . Vamos aproveitar o bolinho. Maravilha aqui Tem mais um pouquinho Acompanhar o bolinho de paticinho Outra copinha O sabor original Isso aí Não é isso, Batista? Esse aqui é meu? É nosso É de paticinho Maravilha É nosso É nosso Foi isso aí, pessoal Depois a gente mostra mais E aí, galera Que tá aqui os parabéns pra paticinho Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Eu sou a favela Patrícia, vai Patrícia, vai Patrícia, vai, chama, ae, fala bem mãe dele de parceira. Eu sou bem muito. Eu sou bem muito mãe. Eu sou bem muito. Ele vai sentir forte. Parabéns. Ele vai estar forte. Olha aí. Olha aí, gente. Parabéns, Patrícia, vou pegar a faca parecida. Vamos buscar esse bolo para nós comercibolo. Mas é bom desse vídeo aí. Pa, 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 cha. Olha lá. Aí, gente, como é que tá aí? Patrícia, Patrícia, cadê o patrícia? Vai, se eu posso saber. Pega a faca. Aí, gente. Como ficou bonitinho, eu gosto do patrícia, hein? Aí, como é que tá bonito. Espirulitinho de chocolate, escapu cake, meus brigadeiros, beijinho. Pega a faca, Patrícia. Derra a faca com a unha e corta o bolo. Leva lá. Leve lá, leve. Primeiro pedaço, coque, hein? Papatrícia. 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 Deixa eu virar aqui. Porque a câmera precisa para ver. Esse é o primeiro pedaço. E esses gatos. É da gente comer. Aí. Deixa eu botar aqui um pouquinho, Papatrícia. Eu penso que já tá vendo. Leve lá. Aí, bota, Papi, aí, Papi Patrícia. Ay, esse é o primeiro pedaço. Perte Mola. Obrigado. Begado. Pega a faca. Hein? Pega a faca. Pega a faca, Patrícia. Empa a faca. 격itini. Postoool, cara. vai levantar aqui tá aí se vai e se vai aparecer você pode ver vocês não vai ficar muito bonita Maravilha, que coisa bonita Maravilha Um pouquinho, um bolinho Tudo muito lindo, muito arrumado Então é isso aí pessoal Depois a gente mostra mais aqui É isso aí Dá uma degustada no bolo Valeu Olha pessoal, devorando aí o bolo Aquela ali foi que mais se comeu Não pode comer, bolo está comendo bolo Abre a sessão Pode se enfiar a festa aí Eu não como não, como não gostei não Não gostei nem do bolo O que é, Maurício? Tá gostado Agradecer a nossa amiga Rose lá de São Paulo Foi que pagou o bolo de Patricina Deu de presente Cinco aninhos de presente do Pica-Pau Não é isso Patrícia? Não é isso Benedito Não é isso Patrícia? Estamos aqui degustando O Benedito já comeu o bolo só Comi um pedacinho A banda do banho já devorou hoje Comer aqui Eu não Teve um rapazinho que disse que não gostava de bolo Não é isso Não pode comer bolo gente Olha que matava Já disse que abri a sessão hoje Não foi? É isso Olha o bolo só Já comeu o seu bolo? Olha a gente Olha essa Eu nunca peguei Eu nunca peguei Não gosto muito não Eita que festa boa de Patricinho Qual o bolo? Não Tá cheio doendo Tá cheio doendo O que é? O docinho? Não o brincadeira O bolo é gostoso né Patricinho? e as coca tá cheinha ninguém quer coca ele me dá coca ele fazer o carro mas vai comer açúcar para açúcar e isso aqui que vai comer isso aqui quem vai comer o pica-pau é o que quer dizer que quer dizer que é a gente não é agora guarda é a questão da feia de cima é que ele é que ele é suzinho nosso O bolo ficou lindo, lindo A amiga Roseliane que faz, bom do aniversário, todo jeito que ela faz Ó mamãe, ó, eu acho que por dentro do bolo lá, maravilhoso, ó Tá comendo meu bolo? Bolo maravilhoso Esse bolo? Não, que eu não tenho chocolate Que eu não tenho branco não Que eu não tenho chocolate Esse aqui é meu? Por aqui, por aqui, eu comi um taquinho Uma abcessão hoje pra eu Abcessão hoje, toma mais um pedacinho Ele não gosta nenhum, pessoal de bolo Ele não gosta muito, não gosta muito, não Tem só um filetinho, ó Só um filetinho, ó Chega tá transparente Tá afim Isso, tô Oh, delícia Mas, essa festa boa É paticinho É boa festa Deixa eu ver se eu acho Mamãe, vai dar logo? Olha aí, isso aí é bom Oxi, tá vivo Teste aí pra provar Outro bolo? É bom? Hummm É esse aqui Esse pica-pau, papai? A mulher lá tem mão de fada, viu? Papai Mano, eu vou fazer um bolo aqui Muito bom Um de chocolate é gosto Muito bom Muito bom O bolo pode ser Não pode ser Vai agarrar Eu vou fazer chocolate pra você Essa parte daí Dando pra cortou É de chocolate É de baixo É bom mesmo Muito bom Bom Você vai precisar fazer um bolo assim Gostoso 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 De chocolate O tamanho de pedaço Sobrou aí Maravilha Ele não gosta muito de bolo não Mas ele lá pra exceção hoje, né? A exceção Bom Isso é bom É O bolo que a senhora vai falar é maravilhoso É bom mesmo É vermelho É aí, gente Pestinha aí Maravilha Esse é meu? É de chocolate Todo seu Nada não É aí Um desenho de pica pó Ficou Muito bom Muito bom Dorei Dorei Acabou Rapaz, a gente já deu conta do bolo aqui Eu sei que é meu Agora um pouquinho de coca Pega aí Pra descer, né? Eu gosto de agradecer É de agradecer É Muito bom É Muito baixo Parece que tem um bolo ali Ele só gosta de chocolate, né? É É Meu amigo Tony Serial Quais Que fecha boa Aqui de participando Tá vendo? Vem aí, pessoal Maravilhosa Aqui, participando Cinco anos Tá aqui a velhinha Dona 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 Silvana Dona Silvana Dona Silvana Que maravilha Tá saboreando Saboreando Vai, Beto Uma vez de comer Vai comer Já comi E aí, pessoal Já devorei meu bolo As coisas Não foi, Silvana? Foi Foi muito bom Divertido Quero me agradecer A nossa amiga Rose É Roseando Eu chamo ela de Rose Lá de São Paulo Que deu esse lindo presente Para o nosso filho Patricinho, né? É Muito obrigada Pelo carinho Com a nossa família Isso, obrigado De coração mesmo Estamos sempre juntos E mechurados Todos vocês aí Que acompanham O nosso canal Né, Silvana? É sim E é isso aí Um abraço a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Foi muito bom Ainda saiu de Patricinho Foi joia Tchau, gente Tchau, gente